Difícil, né? Difícil. Bom, a gente está indo aqui, ó, de delegacia, quinta SDP, mas o problema não está aqui. Aliás, aqui 272 presos, número extremamente exagerado no centro da cidade, é uma loucura isso aqui, uma loucura. Bom, mas a gente está entrando nessa live, alô amigos, amigas, por um motivo seguinte, várias pessoas me ligaram aqui do posto de saúde, está vendo o posto aqui, ó, que um médico estaria atendendo, já teria sido afastado por motivos, segundo as informações não compatíveis com a condição médico, e teria retornado, e estaria atendendo em tais condições, abre aspas, né, em tais condições, novamente. Nós não vamos poder chegar, e direto no gabinete do consultório médico, em razão, a acção ética, né, não temos direito de invadir, por mais que queremos pegar um flagrante. Agora, nós vamos à ouvidoria, pedir que a ouvidoria nos faculte isso, ou que prove o contrário, né, porque segundo os pacientes, não tem como ser atendido, um outro profissional teria entrado na sala, teria saído de lá e confirmado, é, realmente, sem condições. Agora, é verdade? Não sei. Daqui a pouco a gente vai ver. Se pudermos ao vivo ir até a sala, eu sei o número da sala, inclusive, que o médico estaria atendendo, nós vamos fazer ao vivo, com ouvidoria. Agora, se isso será possível, nós não sabemos. Vamos tentar. É jornalismo investigativo, a Super Rádio está pôndo a nossa fanpage. ou, pelo menos, com o resultado, que a ouvidoria vá lá na sala e confira e diga. Não e vamos saber o histórico de ser médico, por que ele foi afastado há algum tempo e se isso é verdade. Até logo mais.